Olá galerinhas do YouTube, bem-vindos no vídeo de hoje é Roblox Banana Itz, nova atualização, amiguinha estará aqui com a gente toda medonosa, né amiguinha? Sim, não, aí também não, né? Foi demais, amiguinha? Foi demais. Cagando de medonês, é desagrado, né amiguinha? É, a nova atualização, que foi adicionado novas bananas, novas skins, novas skins do bico, Como esse, tá vendo, o que é bico? Bico é esse trocinho que fica dizendo se a banana tá perto ou não, entendeu amiguinha? Ah, entendi. Entendeu galera? Acho que eu vou comprar algum diferente, ah, eu tenho um diferente. Se vocês entenderam pessoal, deixe o joinha, né amiguinha? É. E se inscrevam no canal para fortalecer o canal também. E ative o sininho de notificações para receber vídeos com curiosidades, atualizações e etc, né amiguinha? E socorro amiguinha! Meu Deus, esse mapa é muito difícil, mano. Meu Deus do céu, Berg, meu Deus do céu, mano. Amiguinha, amiguinha, socorro! Essa banana é um peixe do mar, aquele peixe lá do mar com o pérmico, né? Eu não já, já, esse mapa, ele também teve um mapa novo, que eu acho que já disse para vocês, não me lembro. Que esse mapinha que a gente tá, com muitas grades. Ah, não, a banana! A banana, a banana assassina, sai banana, sai banana. Meu Deus, velho, eu tô tentando tebrar a banana! Passei! Nossa, vi quase! Eu vou ter minha banana e vou botar um novo bico. Acho que eu vou botar a banana de waffle. Ou melhor, marshmallow, acho que marshmallow é melhor. Tá, eu não me lembro quais as bananas que tinham, ó. Acho que não tinham picles e não tinham leite. A galinha sabe que já tinha. A bebida, o... Ah, nossa, tem até esse aqui de water bottle, que é garva d'água. Cheese pool, flaming boo, salsicha, acho que também não. Pink flood, blue flow também não. Flowey. Tem muita novidade! É, mano, eu consigo nem lembrar. Gostei de tudo, deu vontade de querer tudo. Se tivesse, eu compraria tudo. Ó, tem até o... Até tem até o... A minhoca. A minhoca, pessoal. Não, banana, e você tá indo pra outro jogo, né, amiguinha? Minhoca! A banana se chama minhoca! Não, é muito engraçado, velho. É uma película, não é cara, mano. Você não ia comprar a bolinha. Ah, eu queria ela também. Pena que é caro. Caríssimo, né, amiguinha? Eu ia virar... Eu ia virar a banana minhoca. Tem um código, pessoal, que chama... Se chama banana split 150, tá bem aqui na placa. E tem outro chamado... Tem outro código chamado freebie. Vou botar no novo mapa, porque a gente quer ver um novo mapa. Certo, pessoal? Vou colocar o código. Eu vou... Não vou nem botar, vou colocar aqui o código. E vou colocar, ó... Freebieans. Porque eu ganhei uma banana com aquele chapéu. O que era dentro do chapéu? Era uma lata, amiguinha, aberta. Amiguinha, cadê você? Ai, gente, esse mapa é novo. Amiguinha, cadê você? Você é o banana? Não. Prolei, amiguinha, bonito, mano. A sorte, gente, que aparece aqui do lado. Você vai, amiguinha, se cagar de medo. Eu tenho mais medo quando ele é o banana do que outra pessoa, porque ele só vai me caçar. Pegar, amiguinha. Vem cá, vem cá. Sai daqui. Vamos esconder aqui. Pegar, amiguinha, eu quero te dar esse bolo. Eu não quero. O bolo estragado. Como é que eu vou escapar desse jeito? Você derdurando tudo. Pera aí, eu vou digitar no cheiro. A amiguinha está aqui comigo. Galera. Dedurei no chat, amiga. Dedurei. Ah, dedurei. Eu dedurei por isso. Amiguinha no chat. Sai daqui. Eu dedurei a... Ah, eu não sabia. Ah, eu não. Eu sabia que eu ia levar uma. Eu sabia. Vim dar para um lugar que não tem espaço. Sai daqui, banana filhosa. Pegue ele. Pode pegar ele. Foi ele que trouxe o seu dedo. Ah, eu vou morrer. Vou de beise. Vou morrer. Eu vou morrer. Fugir. Fugir. Fugir da banana. Eu só perdi uma vida. Ainda bem, amiguinha. Eu perdi duas. Eu dedurei no chat, amiguinha. Você deu o chat. Eu tava lá. Ah, eu ia ali no chat, amiguinha. Você já olhou. Eu já olhei, já olhei. Você tá rindo, amiguinha? Eu não tô rindo, não. Eu não achei nem um pingo de graça. Ah, deixa eu ver. Eu acho que ela deve estar no armário. Vou chutar. Acho que a amiguinha está no armário. Se eu estiver no armário, já foi derdurada. Não vamos esconder na raça. Ai, agora morri. Agora morri. Fugir de beise. Morri. Morri. GG, pessoal. Agora eu vou saber onde ele está, pra poder eu contar. Não. Ah, não. Esse aqui tá crescendo também, né, amiguinha? Ele é um pouquinho estrapaça. Ainda bem que eu fico só no meio do mapa, então não tem como derdurar. Vai derdurar no chat, né, amiguinha? Ah, não. Eu vou derdurar quando você estiver na saída. Não acredito. Ela vai derdurar mesmo. Vai terminar logo. Ah, não. Rápido. Aê. Ah, não deu tempo. Já vou escapar, amiguinha. Tchau. A amiguinha está perto da saída. A amiguinha vai morrer dentro. Ai, que maldade. Vou perseguir, amiguinha. É perseguição. E, caramba, lá. A gente vai... Deixa eu usar essa aqui, ó. Vamos usar essa valvo. Pronto. Girei ela. Amiguinha. Amiguinha. Ah! Eu não tenho que ajudar! Seguiu! Seguiu! Eu não tenho que ajudar! Eu não tenho que ajudar, amiguinha! Bem feito. A banana é assustadora. Ah, amiguinha. Ela quer me matar, amiguinha. E aí? Amiguinha! Não vou derdurar. Não. Vou derdurar. Não. Não vou derdurar. Não. Acho que eu vou chutar. Se está perto... Não. Não vou estar perto de novo da saída. Não. E também, vou derdurar. A amiguinha também está no armário. É amiguinha. Gostou, amiguinha? Gostei, não. A banana me achou. Vai me matar. Amiguinha, corre! A amiguinha está correndo, acho. Eu não sei nem para onde ir. Morri de novo. É. Relaxa, né, amiguinha? Eu estou aqui de boa, tá bom, amiguinha? Tá bom. Eu vou dizendo que você está. Não! Ah, não! Ah, não! Eu vou escapar. Vou escapar, amiguinha. Eu sempre escapo. Eu sempre escapo. Ó, eu fiquei dedurando. É o melhor jeito de você ganhar, amiguinha. O melhor jeito de ganhar é dedurando. Aí, pessoal, essa fatalização de hoje, que é novas bananas e novos beacons. E é muito legal também. Novos bugs corrigidos. Se mapa novo. O mapa novo eu achei bem legal, porque ainda mais... Porque existe, tipo... É muito bem, tipo, elaborado também, amiguinha. Tem algumas traps, né, amiguinha? Como, por exemplo, aquelas graves que eu não deixo passar. É. Então, galerinha, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E tchau! Tchau! E até a próxima.